Se a mulher puder trabalhar, é claro que tem uma chance melhor para a família, né? Mas como é que ela vai fazer isso com um filho, dois filhos, três filhos? Zerar a fila de creche. Vamos terminar todas as 300 que estão em obras e fazer mil novas por todo o estado de São Paulo. Todas as construções bem feitas, com várias salas, com berçário, lugares apropriados para comer, para preparar comida, são um show de creche. São 80 mil famílias que vão ter outra oportunidade, vão mudar a sua vida. Vamos zerar as filas por vagas em creches. Vamos terminar todas as 300 que estão em obras e fazer mil novas por todo o estado de São Paulo. Vamos fazer o maior programa de reformas das nossas escolas. Cinema, teatro, cultura, quadras esportivas, lousa digital. Wi-Fi de graça para todos os alunos. Tudo isso valorizando e melhorando o salário dos professores. Está tudo planejado e nós vamos fazer. Pode confiar, aqui tem palavra. E aí